Olá, meus amores, tudo bom? Vídeo novo começando. Seja muito bem-vindo a esse canal. O vídeo de hoje a gente vai tá fazendo o corte daquela modelagem que nós fizemos de um vestido transpassado, lembram? Então, eu vou deixar aí, ó, a fotinho pra ver se vocês conseguem lembrar. Pois é, hoje nós vamos tá cortando no tecido, vai ser a parte 1, porque depois a gente vai tá costurando. Vamos lá? E o pensamento do dia hoje é, cuidar de nossas raízes nos ajuda a viver melhor. Não podemos pensar só nas folhas e frutos. É preciso dar atenção também às nossas raízes. Ó, aqui tá a modelagem, ok? Que tinha sido feita. Mas tem uma coisa, meninas. Eu não vou tá fazendo a minha curto, do jeito que tá aqui curtinho, tá? Eu vou fazer o meu mais comprido. Então, por isso que eu vou cortar mais comprido, ok? Eu vou cortar um lado aqui já no tecido. Vou posicionar o tecido. O meu tecido é esse aqui, é um tecido estampado, ok? É uma seda, tá? Eu já posicionei aqui, o tecido tá certinho, tá, meninas? A auréola aqui do tecido. Cortando primeiro essa parte daqui, das costas. Lembra que eu falei da questão do evazê? Quem quiser fazer, como o meu vai ser mais longo, então, realmente, eu vou precisar que ele fique um pouquinho mais pro evazê, que é pra não ficar aquela coisa tão reta, ok? Parte das costas, cortado. Agora, a gente vai cortar a parte da frente. Aqui é a parte da vira de dentro. E eu vou tá cortando aqui, ó. Aqui é a parte da frente, a parte de cima. Então, você observa qual é a lateral que você tá usando. O lado do tecido, que é pra ficar certinho. É a parte da frente, que é pra depois você não usar, de repente, um tecido estampado, cortar pelo outro lado, o lado avesso, enfim, do tecido e cortar errado, tá? Então, observa bem isso. Se você tiver com mais espaço, você também já pode pegar e posicionar o seu molde todinho. Como eu tô fazendo ele comprido, então, não dá pra eu posicionar ele curto aqui agora. E também tem que prestar atenção numa coisa. Esse tecido, se vocês estiverem observando, ele tem praticamente duas estampas dentro de um tecido. Então, eu não poderia chegar aqui e colocar esse molde daqui, o outro ali embaixo, pra aproveitar. Por quê? Ficaria diferente. Tudo bem, é a mesma estampa. Mas ficaria diferente. Então, seria bacana utilizar as partes de cima, igual eu tô utilizando, fazendo os cortes sempre nessa parte de estampa que tem aqui em cima. Ok? Se você for utilizar um forro grande, né, que cubra ele todo, você não precisa fazer ele todo comprido, gente. Você pode vir e fazer somente desse tamanho daqui, que é o que eu vou tá fazendo. Ou, se você quiser, você ainda faz só do tamanho do revel. Ok? Então, presta só atenção nisso que você vai tá usando. Por exemplo, se esse tecido daqui que você tá cortando é fininho, é musseline, igual esse meu, viscose, seda, chifão, enfim, um tecido bem molinho, você utiliza o tecido do forro, pelo menos um pouquinho mais grossinho, que aí dá uma encorpada. Ok? A mesma coisa, se você estiver fazendo ele curto, com um tecido muito mole, você faz o revel dele, né? Você pode fazer só o revel. Só que aí, na hora de utilizar o revel, você usa a entretela, cola, aquela entretela termocolante, usa a entretela pra poder você fazer o revel, porque aí ele fica com o acabamento perfeito. Pra você cortar as alças, você pode medir aqui, ó, você vê quanto que tá dando a parte das costas, mais a parte da frente. E aí, você deixa um centímetro aqui de margem de costura. Você pode somar e fazer uma alça inteiriça. A mesma coisa na questão da alça. Você define qual é o tamanho que você precisa e qual é a largura que você vai tá usando. A mesma coisa, se você fizer, como você vai tá fazendo a alça do mesmo tecido, eu não sei que você querer colocar uma alça de tecido diferente, o tecido sendo mole, você também vai ter que passar uma entretela aqui, ok? Agora, eu tô cortando a parte do forro, nesse sitinho daqui, ok? A parte das costas. Se você tiver cortando o seu curto, igual eu tô cortando aqui essa parte do forro, como eu te falei, você pode descer aqui, ó, 5 centímetros ou 6 e fazer o revel. E nessa parte daqui, ó, que é a parte da frente, você vai fazer o revel pelo menos desse tamanho daqui todinho, tá? Porque aí ele te ajuda aqui. Se você quiser fazer ele até aqui, então, melhor ainda. Por quê? Porque essa parte daqui é a parte que você vai ter que fazer as casas, lembra? Então, se você quiser dar uma reforçada nessa parte daqui, melhor. Se não, também não tem problema. Pra você fazer aquelas marcações, lembra? Da pence, que eu sempre falo, ó, você pode vir, ó, cortar aqui, tá? Ó. Ó, coloca pro lado. E aqui, ó, você faz a mesma coisa. Você vai marcar a parte das costas ali. Aqui na frente também. Ó, tá? Ó, a gente sabe que é assim o molde, né? Tá vendo? Aqui assim, ó, vai ficar. Então, você já pode aproveitar, colocar aqui, ó. Tá vendo aqui? E aproveitar pra você marcar aqui, ó, nessa outra folha que você tem, a sua pence também. O que que você vai fazer aqui agora, ó? Você vai aproveitar e vai riscar exatamente a pence, ó. Pega seu giz, sua caneta fantasminha, o que você tiver, tá? Ó. Colocou do outro lado, a mesma coisa. Ó, aqui já tá marcado. O que que você vai fazer? Pegar aqui já, ó, nessa parte que tá marcadinha, acertar aqui e já vai marcar essa parte da pence. Parte das costas já com a pence feita direitinho, ó. Você vai fazer isso tanto na parte que é do forro, como na sua parte original, que é a parte de cima, tá? A mesma coisa, se você tiver na dúvida em relação ao revel das costas, se você não for utilizar um forro desse, como o que eu tô fazendo que é maior, você corta ele. Pode cortar ele até maior. Se você não quiser cortar ele com seis centímetros, pra ir com receio dele tá virando, corta com dez. Ou corta até aqui na cintura, tá, meninas? Essa questão do revel, do que a gente vai tá fazendo, depende do tecido que você tá utilizando. Depende, é, do que você também gosta mais, do que você tem. Pode fazer um com cinco, seis centímetros? Pode. Pode fazer um com dez? Pode. Pode vir até aqui na cintura? Pode. Então, tudo vai do que, do tecido que você tiver, do que você gostar mais, porque às vezes a gente também quer, mas a gente não tem um revel grande pra colocar aqui, ou fazer um forro até aqui, tá? Se o tecido também é muito transparente, aí vale a pena você forrar um pouquinho mais. Tudo isso influencia. Então, aqui nós temos aquela parte de dentro, tá vendo aqui, que tá alfinetada já, ó. E aqui é a parte de cima, que nós vamos colocar aqui, ó. Também, que vai tá alfinetada aqui direitinho, tá? Ó, o forro é isso, o vestido vai ser isso daqui, tá? Então, o que que vai acontecer aqui agora? Você precisa passar na máquina essas pences, alinhavar primeiro os dois lados, veste ele, coloca uma alça falsa pra você conseguir experimentar. Vê se ele já tá de acordo, se tá certinho dentro do seu corpo. Alinhava, meninas. Coloquem sempre um alinhavo, ok? E aqui, ó, essa é a parte da frente, né? Essa parte daqui, ó, é que vão tá vindo as casas, os botões. Os botões vão tá aqui embaixo. E aqui na frente, é onde tem as casas dos botões, tá? Então, você precisa observar bem isso, que é pra você saber qual o tecido que você vai tá utilizando. Como eu falei, pra te dar mais peso, ok? O que a gente precisa, se você já cortou a alça, a alça é fininha, corta na entretela também, pra te dar mais uma sustentação. Corta o seu revel, igual eu cortei a parte do meu forro, que é do maior, né? Eu vou colocar, alfinetar ele. Mas aqui, pela base do forro, vocês já conseguem visualizar e saber como que tá. Então, meninas, a primeira parte, que foi essa do corte, se você tiver alguma dúvida, você deixa nos comentários. Como eu falei, a parte do forro ou a parte do revel, existem vários tamanhos que você pode fazer, tá? Ou você pode forrar ele todinho. Vai do que você tiver primeiro e do que você achar melhor, ok? A mesma coisa eu que vou fazer ele comprido, eu poderia também tá deixando esse forro até mais comprido. Mas não tem necessidade, deixaria só mais um peso no vestido. Então, não precisa. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Próxima parte, a gente já vai tá costurando esse vestido. Espero que esses dias você aproveite pra tá fazendo, cortando o seu vestido, experimentando e alinhavando, que é o mais importante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever. Se você já é inscrito, muito obrigada. Corre, deixa o seu like, compartilha e deixa nos comentários. Um beijo e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho